condições de saúde questionário como a saúde é considerada quais fatores prejudicam a saúde quais fatores indicadores influenciam na saúde defina mortalidade infantil quais fatores elevam a taxa de mortalidade a que se deve a queda da mortalidade infantil define a expectativa de vida a expectativa de vida das pessoas vem aumentando em virtude de que? o que é o nível de escolaridade de uma pessoa? em relação ao nível de escolarização quais indicadores são importantes nos padrões de vida de uma população? qual é o objetivo do PET? o analfabetismo está ligado a que outros problemas graves quais são as medidas de saneamento básico que ajudam a evitar doenças e preservar o ambiente? o que o saneamento básico reduz? fale sobre o que a OMS afirma acerca do saneamento básico fale sobre as condições do Brasil em relação ao saneamento básico faça esse desenho no seu caderno defina IDH quais fatores fazem com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida fale sobre o IDH o que é o produto interno bruto? o que é a renda per capita? defina PIB per capita o que é a etnia? o que acontece com muitas pessoas de diferentes grupos e etnias? o que é o racismo? o que devemos fazer? o que devemos fazer para que o racismo não ocorra nos dias de hoje? Quais as consequências de praticar atitudes racistas? Quais são as outras pessoas que sofrem discriminação? O que acarreta a discriminação? Defina cyberbullying. O que é um fator fundamental para a manutenção da saúde? O que os alimentos fornecem? De onde retiramos os nutrientes para nosso desenvolvimento e crescimento? O que é uma caloria? Como medimos a energia dos alimentos? A quantidade de área de energia que uma pessoa precisa depende de que fatores. O principal elemento que fornece energia são os carboidratos. Quais alimentos temos carboidratos? Os lipídios são encontrados em que alimentos? Quais alimentos encontramos proteínas? Qual é a função das vitaminas? Fale sobre a vitamina A. Onde encontramos a vitamina A? Fale sobre as vitaminas do complexo B. Onde encontramos a vitamina B? O que a falta das vitaminas B2 e B6 prejudica? Onde encontramos as vitaminas B2 e B6? O que a falta da vitamina B3 provoca? Onde encontramos a vitamina B3? O que provoca a falta da vitamina B12? Onde encontramos o ácido fólico? Onde encontramos a vitamina B12? Fale sobre a vitamina C. Fale sobre a vitamina D. Fale sobre a vitamina E. Fale sobre a vitamina K. Fale sobre a vitamina E. O cálcio e o fósforo formam o que? O cálcio e o fósforo atuam em que? Onde são encontrados o cálcio e o fósforo? Fale sobre o sódio, o potássio e o cloro. Defina a hemoglobina. Fale sobre o ferro. O que é a anemia? O que a falta de ferro provoca? Onde encontramos o ferro? Fale sobre o iodo. O que a falta do iodo provoca? Fale sobre o flúor. O que acontece com as substâncias no sangue? O que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, ela diz sobre a segurança alimentar? O que os governos devem fazer para garantir a segurança alimentar da população? Defina a desnutrição. Fale sobre uma outra causa que pode levar à desnutrição. O que causa a desnutrição? O que recomenda a Organização Pan-Americana da Saúde e por quê? O que é a obesidade? Quais são as causas principais da obesidade? Qual é o risco para as pessoas obesas? Qual é a recomendação para uma pessoa obesa? Quais alimentos podem provocar obesidade? O que esses alimentos que podem provocar obesidade contêm? Já foi.